Vamos lá, Valônio. Vamos lá. Caião, qual a relação da depressão, falta de sentido da vida e a fé em Deus e a autoconfiança? Qual a relação? Qual a relação? No caso aí, a não fé em Deus e a... né? Não, porque tem gente cheia de fé, mas que está deprimida. A depressão é uma coisa sempre muito a mesma. O pessoal achar que quem tem Deus não se deprimir, isso é mentira. Olha os salmos. Os salmos têm alguns de alegria, a maioria deles, como eu li hoje aqui, o salmo 77, uma depressão do cacete. E é rico em sério. É, está claro, é com Deus que ele se deprime em Deus, é com Deus que ele resolve a depressão dele. Depressão de Jesus. Minha alma está profundamente triste até a morte. Ao ponto de ele gritar, não como um script. Mas como realidade. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Do eu até o inferno. A dor. Então é muito básico. E é desastroso quando se faz essa associação, porque o sofrimento do indivíduo que se torna vítima dessa suposta afirmação de fé, é horrível o sofrimento desse indivíduo. É o cara que fica ouvindo que ele está deprimido porque falta Deus na vida dele, ou tem pouco Deus na vida dele. É mentira. A maior parte da vida de Abraão foi uma vida de depressão, no mínimo um caminhar fleumático. Muitas vezes deprimido. Isaac, o nome dele no Velho Testamento é o temor, Deus, o nome de Deus em Gênesis, para Isaac é o temor de Isaac. Depois daquele ato de quase imolação, o cara ficou com trauma. Deus era trauma para ele, que não fazia viver gargalhão. Jacó, quando perguntado por faraó lá no Egito, quando chegou com os irmãos, depois que José o acolheu, e o faraó do Egito perguntou a ele, escuta, quantos anos você tem? Aí ele dá lá a idade dele, cento, quase duzentos anos. Aí ele diz, poucos e maus foram os meus dias. E não foi fácil viver a vida de Jacó, não. É uma desgraça. Por que você acha que um cara como Davi morreu tão jovem? A vida de Davi não foi uma alegria. Ele com menos de 18 anos, 18, foi apanhado na casa do pai dele. Foi colocado num desafio para enfrentar um gigante, um goliço. E dali para frente a vida dele foi de fuga, de fuga, de fuga, de fuga, de fuga, de fuga. Começou a ter algum sossego aí, por volta de 50 anos de idade, aí começou a fazer besteira, quando teve sossego. E sofreu uma miséria enorme pelas besteiras familiares que fez. Horríveis, como pouca gente teve tanta dor em família. Incesto em família, assassinatos em família. Calamidade. E o cara continua dizendo, Deus traz o meu Deus. Não desisto de ti, está doendo pra caramba. Olha os meus inimigos. Até os da minha casa, até meu filho. Então como é que a gente vive isso? Acendou? Profeta Jeremias. Uma parte do que ele disse é chamada de lamentações de Jeremias. Não são as euforias de Jeremias. Não tem as folias. Não. É que vocês são filhos de uma mentalidade mentirosa. De uma espiritualidade de carnaval, de purpurina, de maquiagem, de mentira. Porque está cheio de gente, de Deus. Atravessando momentos de depressão. Até porque depressão acontece em níveis muito diversos. Tem depressões que não tem nada a ver com a psicologia do indivíduo. Tem a ver com o organismo. Com falta de química orgânica necessária para o equilíbrio. Deprime. Com deficiências hormonais ou de qualquer outra natureza. Com deficiências neurais. Falta de conexão neural. De caminhos de euforia. Falta de química. De bem-estar. No laboratório cerebral. A depressão pode vir desde aí. Como existem aquelas depressões de natureza orgânico-congênicas. De crianças que já nasceram depressivas. Não tiveram sofrendo nenhum trauma e já são entes de uma espécie de velhice precoce. De uma depressão latente. Como existem as depressões de natureza totalmente neural, psíquica, identificáveis. Com detecção de equipamento sensível você vê as áreas do desestímulo e o indivíduo precisa de medicação. Não tem nada a ver com Deus. É como se fosse no fígado. É como se fosse uma deficiência pulmonar. Agora, pega a tua pergunta e troca por pulmonar. Tira a depressão e troca por deficiência pulmonar. Pergunta. Qual a relação da deficiência pulmonar, falta de sentido da vida e a fé em Deus e a autoconfiança? Você veja que quando bota a deficiência pulmonar já vai ficando ridículo. É. Não é? Isso. A falta de sentido na vida a gente pode botar como gripe. Não, a gripe, a falta de sentido da vida é porque tem certas depressões que são precedidas por falta de significado. Aham. Falta de sentido na vida o indivíduo se deprime. Mas nem toda depressão decorre porque falta sentido à vida de uma pessoa. Os deprimidos mais tristes são aqueles que dizem, eu não tenho por que estar deprimido. Não tem motivo. Porque eu estou cheio de sentido para a vida. Sim. Então uma coisa não é necessariamente filha da outra. Como eu encontro gente sem nenhum sentido para a vida, mas que vive uma existência de euforia frenética. A falta de sentido para a vida coloca o cara num estado de não pensar eufórico frenético. É a tal da história dos anos 60. Não, eu não posso parar se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro. Não, eu não posso parar, se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro Não, eu não posso parar, se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro Não, eu não posso parar, se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro Aí o coral ia subindo Não, eu não posso parar, se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro São essas pessoas que não, não podem parar Se param, pensam, pensam, choram E vivem nesse estado de euforia mecânica, artificial numa pirotecnia existencial totalmente artificializada porque são os que se pararem, pensam e choram aí você olha pra fora parece que o cara está vendendo o significado de vida mas não, ele só não pode parar senão ele morre vive em fuga mas não tem pinta de depressão ele pode ser candidato aos melhores comerciais de televisão de margarina de qualquer coisa mas está lá morrendo como muita gente sabe caiu uma hora esse ciclo, para? para, ninguém aguenta isso pra sempre a velhice chega, né? a velhice chega e a velhice é esmagadora ela carrega sabedoria com ela ou carrega impotência ou o cara, pela via da sabedoria ou pela via da impotência vai ter que pensar vai ter que dar uma parada vai ter que dar uma parada então, não misturem as coisas não minha gente e a última pergunta foi sobre Deus, né? depressão, sentido e... qual a relação da depressão, né? falta de... barra falta de sentido da vida com a falta de fé em Deus e a não autoconfiança não tem necessariamente... ele quer estabelecer essa relação? não tem, não é um monobloco não é um monobloco você veja ali trouxe fogo do céu acabou com os profetas de Baal e entrou numa depressão de morte correu 580 quilômetros até o Monte Horeb e entrou numa gruta e pediu pra morrer e foi Deus e falando com Deus e pedindo pra morrer então, gente não simplifiquem assim a existência porque Deus não é calmante o encontro com Deus pode ser apavorante a experiência de Deus pode ser acachapante e conhecer o significado de Deus pode ser depressivo porque o pessoal não entende que a sabedoria habita mais a casa do luto e a cara com lágrimas do que a cara com riso e o ambiente dos folguedos e a cara com riso